Salve, salve, galera do YouTube! Tudo bem com você? Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou fazer uma tradução de inglês para o português de a música Jemirror com Juscenti Barlaíque, Tchê Marlaíque. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, compartilhe com seus amigos. Um salve, um abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau, vamos lá! Mas não é que você é algo para admirar, porque o seu brilho é algo como um espelho. Eu não posso evitar apenas notar, você reflete nesse meu coração. Se um dia se sentir sozinha e for difícil de encontrar a luz, apenas saiba que eu estou sempre do seu lado. Porque com a sua mão na minha e um bolso cheio de alma, eu posso dizer que não há lugar onde não possamos ir. Apenas coloque sua mão e eu estarei aqui tentando. Você tem que ser forte, porque eu não quero te perder agora. Estou olhando bem para minha outra metade. Fazer o que se instalou em meu coração, em um espaço que agora você guarda. Me mostre como lutar por agora. Eu vou lhe dizer, baby, foi fácil. Vou cá para você assim que eu entendi. Que você estava aqui o tempo todo. É como se você fosse o meu espelho. Meu espelho me encarando de volta. Eu não poderia, com mais ninguém ao meu lado. E agora está claro como essa promessa que estamos fazendo dois esplexos em um. Porque é como se você fosse meu espelho. Meu espelho me encarando de volta, me encarando de volta. Você é especial, uma original. Porque não parece assim tão simples. Eu não posso imitar, mas olhar porque eu vejo a verdade em algum dos seus olhos. Oh, eu nunca poderia me mudar sem você. Você me reflete. Eu amo isso em você. E eu pudesse olharia por nós o tempo todo. Porque com sua mão na minha eu não ouço cheio de alma. Eu não posso dizer que não há lugar. Apenas coloque sua mão no vidro. Você só tem de ser forte. Porque eu não quero te perder agora. Estou olhando bem para a minha outra metade. O vazio que se instalou em meu coração. É um espaço que agora você guarda. Me mostre como lutar agora. Eu vou lhe dizer, baby. Foi fácil voltar para você assim que eu entendi que você estava aqui o tempo todo. Ou, é como se você fosse meu espelho. Meu espelho me encarando de volta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Curte o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Viva o José Tim Barley.